E tem o que dizer, tem de alguma coisa, me encontrei, sentindo em você, com sinavas de novo, com certeza, com esperança de mim, e se você não quiser, com certeza, 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 com Amém. Olha tanto o espelho Se quem vai te provocar Se te valer Olha tanto o desejo Se esse criança Tudo que você pensa Que te melhora essa vida É só mais um Te acordo Em que o céu te salva Estrela de volta Pegue nossa mão Essa é a transmissão A tempo de nada Depois de trançada É só uma ilusão Que te perfeição Na não ser água Tem que inflamar Nosso corpo de mão Fique